Presidente Mundial da Igreja Adventista conta o que Deus tem feito nas Filipinas. Norte da África e Oriente Médio vê número de Adventistas dobrarem. Você vê tudo isso a seguir com todos os detalhes nas notícias aqui na ANN. A ANN desta semana começa com o relato do Presidente Mundial da Igreja Adventista do sétimo dia, pastor Ted Wilson, sobre o que Deus tem feito nas Filipinas nos últimos anos. Durante meio século, a guerra se alastrou entre o Partido Comunista Filipino, do Novo Exército Popular, NPA, e o governo do país, causando a morte de mais de 40 mil pessoas. Vivendo nas montanhas remotas de Mindoro, uma das mais de 7.640 ilhas do arquipélago filipino, os rebeldes comunistas planejavam e treinavam sua guerra em curso. Em novembro passado, Nancy e eu tivemos a grande oportunidade de participar de um programa nacional de evangelismo chamado Contagem Regressiva Final da Terra. Foi uma tremenda experiência evangelística com os fiéis em nossa igreja e líderes das três uniões das Filipinas. Este envolvimento total dos membros foi coordenado pela Rádio Mundial Adventista e a liderança da divisão em conjunto com a Hope Channel. Apesar das restrições da pandemia, milhares foram batizados como resultado de intensas atividades em pequenos grupos em parceria com o Ministério de Saúde, assim como o trabalho emocionante do Espírito Santo nos corações de ex-rebeldes nas montanhas de Mindoro. Em 2017, a Rádio Mundial Adventista começou a transmitir uma série de sermões evangelísticos e estudos bíblicos em toda a ilha de Mindoro em preparação para uma série evangelística de envolvimento total dos membros. As transmissões foram um sucesso e aproximadamente 1.400 pessoas foram batizadas após as reuniões evangelísticas de junho de 2017. E em 2019, até mesmo rebeldes escondidos nas selvas montanhosas estavam escutando. O Espírito Santo estava realizando um trabalho profundo em suas vidas. E em 2020, eles entregaram o coração a Deus e suas armas ao governo filipino. Uma reconciliação incrível ocorreu entre os soldados rebeldes e os soldados das Filipinas ao se abraçarem uns aos outros. Os antigos rebeldes, agora totalmente reconciliados, foram anistiados pelo governo. Em 13 de novembro de 2021, centenas de rebeldes ex-NPA vestidos de camisetas azuis Eu Vou, juntamente com seu líder Raimundo e sua esposa Rose, foram batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia em uma cerimônia em Mindoro. Em paralelo com este evento, foram realizadas outras apresentações em todo o país, com o resultado de 124 mil batismos nas Filipinas, enquanto eles escutavam as apresentações do programa Contagem Regressiva Final da Terra. Mas o trabalho de Deus não terminou aí. Acreditando no envolvimento total dos membros e levando a sério o chamado de Eu Vou, estes agora novos crentes, totalmente reconciliados, voltaram para seus colegas e amigos, pregando e compartilhando a mensagem do Advento com eles. Mais uma vez, o Senhor se moveu poderosamente, enquanto rebeldes e outros entregaram seus corações ao Senhor, resultando em mil e duzentas pessoas preciosas sendo batizadas em Mindoro, no dia 9 de abril de 2022. Que maravilha! Nos últimos dez anos, o número de Adventistas no norte da África e Oriente Médio dobrou. O escritório da Igreja Adventista, nessa região, enviou um vídeo mostrando a beleza e os desafios encontrados ali. Este território, conhecido como o berço do mundo, inclui os países do Iraque, Síria, Egito, Irã, Arábia Saudita, Líbia e Marrocos. São paisagens que pouco mudaram ao longo dos milênios. Costumes, crenças, heranças e culturas que influenciaram pessoas em todos os lugares. Pessoas com muito a ensinar e algo a aprender. Nesta região, a Igreja Adventista tem quase 6.300 membros fiéis, o dobro do número dos membros há 10 anos atrás. E mais de 90 igrejas domésticas. No entanto, isso não é muito, considerando que existem milhões de pessoas que vivem aqui. Das 25 cidades ainda não alcançadas pela mensagem Adventista, 14 estão sendo trabalhadas e outras 11 precisam de você. Sim, você! A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem urgente. Quem irá? Quem vai dizer a eles? Será você? Decida agora! Bem, estas foram as notícias da ANN. Antes de terminar, nós gostaríamos de convidá-los a ingressar no canal mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no YouTube. Entre no YouTube e busque pelo canal mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ingresse também no site de notícias da ANN. Digite adventist.news e fique por dentro das últimas notícias da Igreja Adventista em nível global. Se Deus permitir, na próxima semana nós voltaremos com mais informações de fé, amor, missão e esperança. Um forte abraço e que Deus abençoe você e sua família.